Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daiane e essa é a Nanda. Somos educadoras do Sesc Campinas. E esse é o projeto A Corda para o Verão, uma ação do Sesc Verão 2021. Você já assistiu o nosso primeiro vídeo? A gente confeccionou essas lindas cordas e até enfeitamos também. Nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer agora a parte prática, tudo bem? Bora lá? Vamos iniciar então aquecendo um pouquinho. Nanda, coloca a corda estendida no chão e a gente vai saltar de um lado para o outro, fazer corrida entre a corda. Pode fazer, Nanda. E aí vai da criatividade. Você pode fazer o seu aquecimento da maneira que você mais gostar, tá bom? E aí, quando você se sentir aquecido, preparado, você pode, a gente pode começar a saltar mesmo a corda. Tudo bem? Vamos lá? Pode pegar a corda então. E aí você, a gente já ensinou no outro vídeo, o tamanho da corda, tá? E agora, para pular corda, é importante que você mantenha os braços, as mãos abaixo aqui na linha da cintura ou um pouco abaixo, tá bom? Pega na manócula que a gente fez, tá bom? Nunca pegar na corda, ok? E aí a gente vai passar a corda de soltar. Pode pular, Nanda. Muito bem. Esse salto que a Nanda tá fazendo, pode continuar. É um salto com contratempo, em que eu faço um pulo e uma marcação, enquanto a corda gira uma vez. Então, esse é o salto com contratempo. Próximo salto que a Nanda vai fazer, eu salto sem contratempo, direto. Enquanto a corda passa uma vez, ela salta uma vez. Tudo bem? Parece mais rápido? Sim, tá bom? Mas não quer dizer que é muito difícil. O nosso segundo salto é o salto abre e fecha. Então, primeiro você pega a corda na mão, Nanda. Primeiro a gente faz sem corda, tá bom? E aí a gente salta, abriu, fechou, com contratempo, tá bom? Abre, fecha. Abre, fecha. Depois que eu aprendi esse movimento, eu consigo preparar a corda e colocar ele no salto com a corda, tá bom? Então, pode fazer, Nanda. Começa, abre e fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Tudo bem? Parece difícil? Se você achar difícil, faz primeiro sem corda, sempre, tá? E aí, você tenta, continua tentando, que não é muito difícil, não. Aí, o próximo exercício, sem corda de novo, a gente vai fazer o frente e trás. Só que esse frente e trás, eu faço uma pausa no meio. Se for muito difícil, faz sem a pausa. Então, faz frente, fecha. Trás, fecha. Frente, fecha. Trás, fecha. Tudo bem? Agora, com a corda. Coloca a corda lá atrás e pode saltar um salto simples e depois fazer o salto frente, fecha, atrás, fecha. Frente, fecha. Atrás, fecha. Muito bem! Legal? Aprendemos dois saltos novos além do salto básico, certo? Agora, agora é o desafio, hein? Agora, a gente vai combinar esses dois saltos, ok? Então, a gente vai fazer. Segura a corda. A gente vai fazer. Abre, fecha. Frente, fecha. Abre, fecha. De novo, vai lá. Abre, fecha. Frente, fecha. Abre, fecha. Frente, fecha. Ai, ai, ai. Reza aí para a Nossa Senhora da Coordenação e... Bora lá com a corda, não anda? Arrasa. Arrasa. Isso. Frente, fecha. Abre, fecha. Frente, fecha. Abre, fecha. Muito bem! Gostaram? E aí? Preparados para o desafio? A gente vai pular a corda ali e vai fazer um super desafio para você. E acompanha a gente nessa sequência agora. Se você errar, não tem problema. Continue e começa de novo. Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Abre, fecha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Frente, fecha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Combinado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem! Agora eu quero ver você inventar o seu próprio salto. Invente, pratique. Venha com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.